Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o professor de dança, Evandro Gonçalves, uma das referências em dança de salão aqui na cidade de João Pessoa. Evandro, muito obrigada pela sua participação e eu pergunto de início, quem é o Evandro e como a dança surgiu na sua vida? Olá, Juliana. A dança, para mim, é vida. A minha profissão principal ou original, até eu ter encontrado a dança de militar, militar do Exército, e em meados de 97 a dança de salão entrou na minha vida. E aí mudou tudo, né? E para melhor. Não que o Exército não fosse bom, mas como você vê, são duas atividades antagônicas, completamente diferentes, e eu tive que me ressignificar, me readaptar. Mas ela teve e tem um impacto na minha vida até hoje. Militar, geralmente, é uma profissão muito séria, né? Tem que seguir o rigor, muitas regras, e aí a dança já é uma coisa mais descontraída, mais solta, apesar de ter aquele passo firme sempre, né? E muito bem contado, né? Como é que você descobriu isso? Juliana, veja só, realmente foi bastante desafiador para mim no início, muito desafiador, porque dança é, como você fala, é muito lúdico, é muito flexível. Militar, muita disciplina, muita rigidez. E no início, realmente, houve muito conflito. E no meu aprendizado da dança foi muito mais, digamos assim, desafiador do que o próprio Exército. A dança, ela me chamava a ser mais flexível, a compartilhar com a minha parceira uma mesma música, um mesmo espaço. Então, esse cenário causou em mim uma mudança completa de personalidade. E socialmente, foi necessário para você também? Por quê? Um dos desafios dos militares é porque nós estamos sempre sendo transferidos de um lugar para outro do Brasil, e até de outros lugares do exterior. E aí eu tinha recentemente chegado do Amazonas, tinha servido numa cidade pequena lá, chamado Maitá, a 800 quilômetros de Manaus, e cheguei em João Pessoa, mesmo sendo daqui da Paraíba, natural de Campina Grande, mas me senti só. E com saudade lá do Amazonas, porque é um povo muito festeiro, extremamente festeiro aquele povo. As pessoas que eu conheci lá saíam para dançar quase que diariamente. E quando eu cheguei aqui, apesar do nosso povo ser festeiro, mas eu estava em uma cidade grande, precisava fazer um vínculo, desenvolver um vínculo social. Em 97, retornei do Amazonas e vim para cá. Em 99, eu fui transferido para o Rio de Janeiro, o berço da, eu posso dizer assim, a capital da dança de salão no Brasil. Então, apesar de eu estar servindo lá na Vila Militar, que é o subúrbio do Rio, eu tinha que fazer dança próxima ali à zona de Copacabana, do Catete. Era um desafio sair do subúrbio do Rio e todos os dias ter aula de dança. Mas tive aula de dança todos os dias. Então, você estava realmente convicto do que você queria aprender e passar para frente isso. Ser um professor, ensinar. Juliana, quando eu fui liberado pelo comandante aqui para ir para o Rio, às 4 horas da tarde, 4h30 eu já estava com o carro na estrada e acho que no sábado de manhã eu já estava no Rio de Janeiro. E à noite eu já fui à procura de um baile de dança. Então, foi amor à primeira vista, ao primeiro passo. Ao primeiro passo. Exatamente. E ao retornar, naquela época não tinha o YouTube, não tinha internet como tem hoje, a minha bagagem de informação era muito grande. E aí, todo o cenário, todo o método de dança de salão que tinha aqui em João Pessoa, ele foi altamente impactado, altamente influenciado por essa minha vinda, por esse meu retorno para cá, para João Pessoa. Primeiro a ida, o Rio de Janeiro, em seguida esse retorno. Como foi que surgiu a escola de dança, essa iniciativa? Foi uma ideia sua ou foi porque tanta gente vendo você dançando, de repente, ô Evandro, ensina a gente a dançar? Ou então, abre uma escola, um meio da gente tentar dançar, aprender, socializar mais isso? No ano de 2002, eu recebi um convite do DED, do diretor do DED, que é a Vila Olímpica, para dar aula lá. Era o meu sonho, dar aula de dança. E não pensei duas vezes. E como é que você se sentiu nessa sua primeira aula de dança? Repassando seus conhecimentos, vendo as pessoas ali de alguma forma se movimentarem, né? É como se eu tivesse nascido para isso. Porque quando eu tive a minha primeira aula de dança, na minha mente veio, é isso que você procurou a vida inteira. Quando eu dei a minha primeira aula de dança, disse, é para isso que você veio. Aqueles pensamentos, sabe? Mas ainda existia uma briga aí, né? Entre a necessidade financeira e a vontade de ser feliz, né? Existia, Juliana. Olha, durante todo esse trajeto, durante toda essa jornada, houveram muitos conflitos entre o militar e entre o professor de dança. Eu acredito que só a minha ida para a reserva, que foi agora em 2013, foi que definitivamente... Te libertou. É, me libertou. Mas eu tenho dentro de mim ainda, eu me orgulho dessa profissão de militar. Eu me orgulho dela bastante. Agora, que uma vez, estando na reserva, na inatividade, eu estou agora 100% professor de dança. E hoje qual é o perfil da escola de dança Gafieira Maneira? Ensinar a dançar. Fazer com que as pessoas façam amizades, vínculos, criem vínculos de amizades, vínculos sociais, através da dança. Eu ensino, elas dançam e fazem amigos. E você gosta de dança? O Observatório Cultural de hoje está conversando com o professor Evandro Gonçalves e fazendo um passeio por diversos ritmos. A gente vai em um breve intervalo, já já a gente volta.